A realidade de Pentecostes precisa ser um acontecimento diário, vivido intensamente a cada instante. Pentecostes Diário, um programa que te ajuda a escutar a voz do Espírito Santo de Deus. Pentecostes Diário Jesus realiza nas nossas vidas através do carisma coração fiel. Eu sou missionário desta comunidade, tenho a graça de poder experimentar e poder partilhar com você um pouco daquilo que o Senhor nos concede como graça, como dom, mesmo que a gente nem mereça. Mas assim é o coração do Senhor, Ele é bom e Ele nos dá muitos presentes, graças maravilhosas e a maior delas é a própria presença, é o próprio Deus que vem ao nosso encontro. E aqui todos os dias nós suplicamos esta graça, o nosso Pentecostes Diário. Obrigado por rezar junto comigo. Quero aproveitar também aqui no início desse programa e pedir a sua ajuda. Estamos no final do mês. Se você pode ajudar a nossa comunidade a continuar evangelizando, faça sua contribuição. Acesse o nosso portal coraçãofiel.com.br Quero hoje concluir a nossa série de meditações sobre a unção do Espírito Santo. Claro, longe de querer esgotar este assunto, mas pontuando alguns aspectos da graça do Senhor. Nós que falamos da unção que foi derramada sobre o Cristo, do Espírito Santo que o fez ungido, consagrado para levar a boa nova. Entendemos que essa unção que alcança a cabeça do corpo que é a igreja, se derrama também sobre os outros membros que somos nós. Que precisamos também ser estes instrumentos do Espírito Santo. E hoje quero me dedicar aqui sobre o aspecto aqui do óleo que perfuma, que faz com que o ambiente se torne diferente. E assim acontece e precisa acontecer na nossa vida, uma vez que nós assumirmos a unção que o Espírito Santo já nos deu. E deseja dar cada vez mais, fazer frutificar cada vez mais. São Paulo vai dizer na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 15, que diante de Deus, nós somos o perfume de Cristo. Eu gosto de rezar sempre esta oração, fazer desse versículo uma oração, principalmente quando eu me aproximo da Sagrada Comunhão, quando eu vou receber Jesus na Eucaristia. Gosto de pedir à Nossa Senhora, quem ensina isso é São Luís de Manfort, que ela, por intercessão dela, claro, né, por obra de Cristo, a minha vida se torne um exalar do perfume de Cristo. Já recebi essa palavra em algumas ocasiões e eu desejo que assim se cumpra em mim e em você, que nós, cheios do Espírito Santo, transbordando do Espírito Santo, ungidos pelo Espírito Santo, levemos ao mundo esse bom perfume de Cristo. As virtudes, os frutos do Espírito Santo, e aqui nós podemos citar vários, que precisam ser manifestados na nossa vida. A alegria, o amor, a paz, a bondade, a mansidão, a fidelidade, tudo isso é dom de Deus. É fruto da unção do Senhor que, atuando em nós, mostra para o mundo, faz com que o mundo respire tudo isso que, em Cristo, nós encontramos em abundância. É por isso que o Espírito Santo, vindo em nós, deseja realizar esta obra de nos fazer cada vez mais parecidos, cada vez mais configurados ao Cristo, cada vez mais unidos ao tronco da videira, para usar uma outra comparação, também da Bíblia, se nós, de fato, nos decidirmos a caminhar com o Senhor, naturalmente, o óleo por si só exala perfume. A nossa vida, com o Espírito Santo, há de ser esse sinal, esse testemunho. Mas, pelo contrário, se nós nos afastamos da graça de Deus, se nós deixamos a unção que recebemos ser sobreposta pela imundície do pecado, corremos o risco de exalar o péssimo cheiro, o odor terrível das más obras, das obras do inimigo de Deus, que a todo instante tenta a cada um e deseja nos fazer cair. Por isso, hoje, ao final dessas meditações, somos convidados a suplicar, de verdade, de todo o coração, que a unção do Espírito Santo em nós produza frutos, que não seja estéreo, que não seja em vão a graça que o Senhor nos deu, que nós sejamos capazes de romper com o pecado, para permitir que o Senhor transpareça, resplandeça, que o perfume de Cristo seja exalado em nós. ORAÇÃO 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 Ó Espírito Santo de Deus, Espírito que nos unge, Espírito que deseja nos fazer exalar um suave perfume. Vem nos ensinar a agradar ao Pai, Senhor. Vem nos ensinar a testemunhar, a assumir e acolher na nossa vida inteiramente o Teu projeto, o Teu desígnio. Vem nos dar a força, Senhor, para romper com toda situação de pecado. Que a nossa vida não seja escândalo para ninguém. Que a nossa vida, as nossas ações, as nossas reações, não firam ninguém. Mas, pelo contrário, Senhor, que sejamos portadores de cura. Como o óleo, como o bálsamo, que cicatriza as feridas. Que a nossa palavra, que os nossos pensamentos, que todas as nossas intenções, disposições, permeadas pela Tua graça, nos levem, cada vez mais, a fazer a diferença na vida dos nossos irmãos. Te pedimos, Senhor, suplicamos a Tua graça humildemente sobre nós. Que assim aconteça, que assim se cumpra por inteiro e que o Espírito Santo, cada vez mais, seja percebido em nós. Não para a gente se achar melhor do que ninguém, mas para que o Senhor seja glorificado.